Estamos aqui agora na primeira e única loja de banheiras, spas e ofuros de Rio Preto e região. É uma boutique para atender você e a sua família e relaxar um pouquinho mais. Estamos na nova loja, a loja ficou ainda mais linda e com estacionamento amplo e aconchegante. Aqui você encontra todo tipo de banheiras, spas e ofuros, sabe por quê? É uma franquia direto da fábrica com preços e condições imperdíveis. Hoje tem promoção para você, cliente RedeTV Shop. Olha essa banheira que linda, ela chama Celine e foi desenhada para proporcionar o máximo de conforto para você e para a sua família. E nesta semana as banheiras Celine saem a partir de 10 pagamentos de R$ 479. É preço para não botar defeito e qualidade Riolex e tem ainda a loja inteira para atender você. Se você quer relaxar com privacidade, você tem que vir aqui para a Riolex, banheiras, spas e ofuros. Aqui é campeão de venda em toda a rede. E a gente também tem o Spa Merle. Ele também está com preço maravilhoso. A partir de 10 pagamentos de R$ 1.371, você leva essa maravilha para casa. Não deixe de vir conferir o novo showroom da Riolex que está lindo. A Riolex Hidromassagens fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 1170, em frente ao Fubeias. O telefone está no seu vídeo. Vem para cá conferir e realizar o sonho de ter uma banheira Spa Ofuro.